Ó o barrigão aqui, olha que orgulho, essas fazedoras de pipocas, gourmet, engordei 2 quilos, gente. Só que olha os preços, gente, 185, 111, que tá tendo arraiada a cidade aqui no Shopping Vitória. Oi, gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô aqui me maquiando, me arrumando, gente, porque hoje é feriado de Corpus Christi, e na igreja que eu vou vai ter uma conferência, esse feriadão, né, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí eu vou agora pra igreja, nossa, passei até aqui blush, meu Jesus. Eu vou pra igreja porque a gente vai fazer pipoca gourmet pra vender, sabe, pro pessoal. E aí eu sei fazer pipoca gourmet, então eu vou junto pra ajudar a fazer. Tô me arrumando aqui, passando um blushzinho, tá um tempo bem fresquinho. Eu e o Bruno não combinamos de fazer nada nesse feriado, assim, de viajar, nem nada. Então, deixa eu pegar aqui o meu negocinho de sobrancelha. Então eu tô me arrumando, vou pra igreja, vou fazer pipoca. Eu acho que a conferência vai ser bem legal. Vai vir seis pessoas, assim, de fora, né, três pastores e outros três músicos também. Então eu acho que vai ser bem legal, é uma conferência da Igreja Lagoinha, que é a que eu vou, né, Igreja Batista da Lagoinha, aqui em Vila Velha. Então eu estou me arrumando, gente, e depois eu mostro mais pra vocês, tá bom? Gente, tô pronta, olha só, vou com essa calça aqui, bem larguinha, tô indo com uma blusa bem justinha, que marca o quê? O barrigão, ó, o barrigão aqui. Só que como tá friozinho aí eu tô levando uma jaqueta, que se fizer frio eu vou ficar com a jaqueta. Eu tô levando uma outra blusa mais quentinha, daí se fizer ainda frio com essa blusa sem manga, eu coloco uma outra que eu tô levando de manga. Tô indo de tênizinho e é isso, bora. Gente, olha o tamanho do evento que vai ser essa conferência Legacy aqui na Lagoinha. Gigantesco! Lagoinha Vila Velha. Olha que orgulho, essas fazedoras de pipocas gourmet, que linda, nossas pipocas tão ficando. Essa daqui já é de outra irmã, ela trouxe pronta, mas essa aqui é a nossa pra você, ó. Que orgulho! Agora a gente vai colocar a fitinha. E a galera chegando pra conferência e nós aqui no trailer fazendo pipoca. É isso, bora. Música Música Tu tens minha voz Ninguém vive Ninguém vive Ninguém vive Tem muita gente pra me livrar, muita gente pra me almeçoar, muita gente Mas hoje eu marquei com você, pra você estar aqui Porque eu não vou deixar você ir pra onde eu não quero Não vou deixar rosa e sedutores corromperem meus planos Eu não vou deixar ninguém estragar o que eu estou construindo na sua vida há muito tempo Nem mesmo você, nem que eu tenha salvado você de você mesmo Eu não vou deixar você estragar tudo Gente, voltei do culto Tava quase esquecendo de gravar pra vocês Comi meio pacote de pipoca Que eu comprei pra comer lá no culto E aí, olha só Ó o buchinho Ó, tô aqui comendo o quê? Churrasquinho com farofa e molho Que tinha também lá pra comprar Do pessoal que tava vendendo Daí eu comprei e trouxe pra casa pra comer E agora eu vou comer, né? Aliás, já estou comendo Então, vim dar boa noite pra vocês E o vlog continua amanhã Bom dia, gurias! Continuando o vídeo Hoje é sexta-feira E a gente tá indo na consulta agora Com o obstetra Meu amor, tá aqui Bom dia! A gente tá indo na consulta Que na verdade era pra ter sido ontem Mas aí entrou um bebezinho Em trabalho de parto A mãe entrou em trabalho de parto E nasceu um bebê E aí cancelaram o nosso consulta A gente tá indo hoje Então vamos ver Cecília Eu acho que a gente vai fazer ultrassom Não tenho certeza Mas acho que hoje a gente faz ultrassom E mostra, né? Os exames anteriores Que a gente fez de 16 semanas Pro médico também Ver se tá tudo certinho Com a nossa garota Vou me pesar O que vai ser um problema Que toda vez que eu me peço Eu tenho medo de ter engordado Mas tá bom Passamos Porque eu não queria engordar agora no início, amor Eu queria engordar no final Porque no final é tipo Um quilo por semana que engorda Então eu não queria engordar no início Mas tá bom, né? Passei o primeiro trimestre ilesa Não ganhei uma grama o primeiro trimestre todo Então tô no lucro já Vamos ver Amores, voltei da consulta Já conto pra vocês como é que foi Aqui agora a gente vai almoçar E eu queria antes de contar da consulta Mostrar a marmita que a gente fez E ainda estamos comendo marmita Quer ver? Vou mostrar Ó Marmitinha de estrogonofe Aí a gente esquentou no próprio Na própria marmita No micro-ondas mesmo Aqui tem um monte de champignon Pra eu dar tudo pro Bruno Essa coisa horrorosa aqui Que eu não gosto E ó Tá rendendo as marmitas, né amor? Tá rendendo A minha vem tipo Aqueles restaurantes chiques Chining box Tem tudo quadradinho Bonitinho Sai pro chining box Que você pede o macarrão E aí você põe no prato Vira o formato da caixa Tá bem chique É aqueles Aqueles restaurantes chiques Que o arroz vem assim Numa bolinha Viu? Pensa o que? Não é só marmita Que é gourmet Ó Você pode pegar aqui Meu champignon Tá? Nossa Acho que isso é fome Então ó Vamos com a minha marmita Gente Minha barriga é espolhida Tá bom Eu quero Eu aceito Eu aceito Gente Agora sim Eu vou gravar pra vocês A gente já tá saindo de novo Indo fazer coisa de Coisa de casa, né? Mercado Farmácia Pet Shop Mas vim contar pra vocês Que tá tudo certo na consulta Deu pra ouvir o coraçãozinho Da Cecília, né? A gente não fez ultrassom Porque hoje Não tava ultrassom Na sala do doutor Aí Mas não tem problema, né? Que a gente fez há 15 dias atrás mesmo Então tá tudo certo A próxima ultrassom Vai ser a morfológica De 22 semanas Que a gente tá com 19 agora Daí daqui 20 dias Menos de 20 dias Já tem a morfológica A gente tá fazendo Uma ultrassom E uma consulta por mês Engordei 2 quilos Gente 2 quilinhos Até agora Eu perguntei Ih, doutor, é muito? Ele falou Não, tá de boa Porque no teu primeiro trimestre Você não engordou nada Então eu comecei a gestação Eu tô com 4 meses e meio Quase 5 E engordei só 2 quilos Então tá tranquilo Mas Como eu falei O problema é que no final A gente engorda muito, né? O bebê ganha muito peso No final também A gente incha muito no final Então eu me preocupo mais com isso Agora eu não queria engordar muito não Falei pro Bru Que eu vou Dar uma segurada Assim É porque eu não me privo de nada Eu tenho vontade de comer as coisas Eu como Tô nem aí Eu falei Que eu vou dar uma segurada Pelo menos dia de semana Assim Se eu quiser alguma coisa Eu vou tentar deixar mais pro final de semana Que eu também como saudável Bem tranquilo E é isso Não teve muitas novidades Graças a Deus Cecília tá ótima Só crescendo Falei pra ele que eu sonhei Que eu estava grávida da Cecília De 5 meses E que eu engravidei de um outro bebê De 1 mês, né amor? Falei que queria gêmeas Ele falou Pelo amor de Deus Você não me inventa moda não Porque isso já aconteceu É o médico falou Falei Doutor Essa noite mesmo eu sonhei Que eu estava grávida da Cecília E eu tinha engravidado de novo Já estando grávida E isso é possível, tá gente? Vou colocar pra vocês Inclusive Até eu achei a reportagem Pra mostrar pra minha mãe Que isso era possível Vou deixar aqui o print da reportagem Que uma mulher britânica Esse ano mesmo Ela engravidou de dois bebês Em tempos diferentes Assim E aí nasceram gêmeos, né? Graças a Deus Era pouca diferença Era 3 semanas de diferença só Entre um e outro Mas vocês podem ver na foto Que um bebê é super pequenininho E o outro é mais desenvolvido E aí o doutor falou Pelo amor de Deus Você não me inventa essas coisas não Vai inventar problema pra nós aqui Então eu falei Não Vamos Depois que nasce a primeira A gente pensa no segundo Um de cada vez E é isso Vamos no mercado Na farmácia Comprar coisas E depois eu volto Dá um beijo, amor Beijo 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 Vim comprar a vitamina Que eu tomo pra gestação Que é essa aqui Mater DHA Que é um suplemento alimentar Com vitamina Pra gestação E aí gente Eu vim comprar um creme Pra estrias na barriga Que graças a Deus Eu não tenho estria Mas eu passo muito creme Só que olha os preços Gente 185 111 Esse daqui 48 É esse óleozinho aqui Esse daqui ó Creme pra bebê 110 Esse daqui também Pra bebê 65 Mas as coisas de gestante 172 127 Esse daqui O Midi Tá Tá saindo 96 Eu vou levar ele Que ele é um creme Me disseram que ele é um creme ótimo E tá mais barato né gente 96 Então Vou levar ele Mas eu queria mesmo Era o da Mostela Só que 185 reais o creme Não tá dando Vamos ver se eu encontro Numa promoção pela internet Que geralmente é mais barato Pela internet Mas como o meu acabou E eu preciso de um urgente Vou levar o do MidiTar mesmo Esse aqui é o MidiTar gestante Ele previne estrias Durante a gravidez e tal Então vou testar ele Gente Aqui em casa Que acabou a luz Tamo tudo no escuro E a dona Pérola Achando que é a dona do barraco De pé em cima da cadeira Latindo pros cachorros lá fora Vai querer sair pela janela Pérola Ai guria Desce daí Pérola Olha o beicinho Pronto pra latir Olha o beicinho gente Pronto pra latir Pérola O beicinho gente Olha ali Ave Desce daí menina Tô mandando bem Todo mundo me obedece nessa casa Inclusive os cachorros Ah muito bem Só que não Gente cansei de ficar em casa sem luz Tava um breu Agora são 7h20 da noite E tá sem luz desde as 4 horas Já ligamos lá pra companhia de luz Tão arrumando Mas daí não deu certo Aí quando arrumaram uma árvore Os galhos da árvore Caiu em cima do poste Queimou de novo Falei Ah não vou ficar em casa Ficar sem fazer nada Já tava até sem bateria no celular Que daí eu fiquei no 4G Tava sem bateria no celular Falei Quer saber? Vou sair de casa Coloquei uma camisa xadrez Gente Vim aqui no shopping Que tá tendo arraiá da cidade Aqui no shopping Vitória Então vim aqui Quero conhecer Quero comer coisa de arraiá Tô morrendo de vontade Faz 2 anos que não tem Festa junina Não tem festa de arraiá Por causa da pandemia 2020 e 2021 Não teve nada Então esse ano a gente tem que prestigiar O que é bom Então gente Agora eu vou lá Vou mostrar um pouquinho pra vocês O Bruno não quis vir Falei Amor vamos comer Ele Amor eu tô com preguiça Não quis vir Gente Quase arrastei o menino Ficou jogado lá no sofá Falei Ah então fique aí Que eu tô indo comer Porque eu tava com muita vontade de vir Aí decidi vir Então vou mostrar pra vocês A festa do arraiá na cidade Aqui no shopping Vitória E diz que 8 horas tem apresentação E tal Mas eu nem vim ver apresentação Eu vim a comer mesmo Que é minha filha o que? Que é minha comida Então a gente vai lá Vou levar vocês Cheguei gente Vamos ver o que que tem de bom Nas barraquinhas Tem acarajé Churros O que mais? Prime beef Vamos ver o que a gente encontra Fogo de chão Ó Tem um monte de barraquinha lá do outro lado também Vou ver o que eu vou comer E mostro pra vocês Pra ver o que tem de bom por aqui Que bonitinho o cenário Pro pessoal tirar foto Aqui ó Arraiá da cidade Aí o pessoal senta ali Tira foto Faz bumerangue Ó Que gracinha Gente Escolhi comer costela Com creme de aipim E farofa crocante Aí escolhi um refri aqui também Insertei numa mesinha Olha a cara dessa costela Que delícia Que deve estar isso aqui gente Nossa Eu tô salivando Meu amor Amor Depois Tanta pano de parol E também Eu sou que morro Que morro Que morro Que morro Que nessa noite Tão linda Seria meu amor 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 Bom dia, alegria, bom dia, meu Deus do céu, que menina louca, bom dia, sábado. Nosso sábado de feriadão tá sendo assim, ó, assistindo vis-à-vis, eu e o Bruno estamos assistindo juntos. A gente já tinha começado a assistir já faz um tempo, eu tinha parado, aí resolvi colocar, a gente fica, o Bruno fica no celular, eu fico no computador e a gente deixa a série rolar. Dá pra entender assim, não precisa ficar assistindo 100% do tempo, a gente vai ouvindo. Aí vou mostrar só a perna dele que tá aqui, que ele tá sem camisa, ele não gosta que eu mostre ele sem camisa. Muito sexy, né, as pessoas vão se apaixonar, então pra não correr esse risco é só a perna pra mostrar que ele fica aqui no sofá. Uma gorda dormindo aqui, um gordo dormindo aqui. E eu tô, gente, arrumando as coisinhas do enxoval da Cecília, porque tá tudo fora de ordem isso aqui, ó, sabe? Tipo bode, calça, banho de sol, jardineira, macacão, pijama, e aí eu tô colocando tudo em ordem agora. Então enquanto eu faço isso, a gente assiste série, daqui a pouquinho a gente vai almoçar. Gente, essas marmitas que eu fiz, é tudo de bom. Faz uma semana que a gente tá comendo marmita, tem várias opções de coisas diferentes, então a gente não enjoa. Passou o feriadão todo, não releia a mão no fogão, gente. Nossa, é maravilhoso. Dá um trabalho do caramba pra você fazer em um dia só, mas também você tem uma semana de sossego. Aqui o Bruno derrubou ketchup ontem comendo panqueca. Né lindo? É. Né lindo, ó, do ketchup, que ontem a gente comeu panqueca, e aí ó, a gente sempre come as coisas com ketchup, né, quibe também. Aí eu tô esperando o quê? Ele sujar mais um pouco pra eu botar a lavar, porque eu já sei que vai sujar. Exatamente, minha boca é furada. Amores, voltei. Esse vlog ficou um pouco picotado, assim, um pouquinho por dia, que eu fui mostrando que eu tava fazendo um pouquinho por dia, né. Agora é domingo à noite, e eu ganhei no Chá Revelação, de uma amiga minha, da Ana, um aparelhinho de ouvir o coração do bebê. Que ela tinha do bebê dela, daí o bebê dela já nasceu, né, então não precisa mais, aí ela me deu de presente. E ontem e hoje eu senti a Cecília bem quietinha. A gente ouviu o coraçãozinho dela na sexta-feira, na consulta. Tava tudo certo, 143 batimentos por minuto. Mas ontem e hoje eu sinto bastante meu útero contrair e relaxar, que são contrações de treinamento. O médico falou que realmente, por eu ser bem magra na minha idade gestacional, né, 19 semanas, eu já sinto. Então, tá tudo certo. Mas aquele, a gente só quer ouvir o coraçãozinho pra ver que tá tudo bem, né. Então, eu vou mostrar pra vocês o aparelhinho, é bem legal, só que só dá pra ouvir com fone. Então, vocês não vão conseguir ouvir aí o áudio, porque ele só funciona com fone de ouvido. Mas eu vou mostrar mesmo assim. Tô aqui na cama já, pijaminha, meia. Então, ele vem com esse fone de ouvido, o aparelho é assim, é dessa marca GTEC aqui. Aí a gente liga aqui, ó. Liga, deixa no volume máximo. E aí, com esse negocinho aqui, ó, ele consegue localizar, né, o coraçãozinho. A gente tem que procurar onde é que tá a dona Cecília, na minha barriga. Porque na consulta ela tava quase lá na minha perna, de tão pra baixo que ela tava. E vem também uma bolsinha assim, com aquele gelzinho de fazer ultrassom, que eu não sei o nome, né. Chama gel para meios de contato. Daí eu uso só uma gotinha assim do gel, já é o suficiente, porque espalha. E a Cecília sempre tá do lado esquerdo da minha barriga. Então, hoje eu já sei que eu já coloco o gelzinho só do lado esquerdo, que eu já sei que é onde ela vai estar. Então, agora eu vou escutar pra... Não vou conseguir mostrar pra vocês, né, porque é só pelo fone, ó. Tem duas entradas de fone aqui. Mas quero ouvir o coraçãozinho, ver que tá tudo bem com a nossa pimpolha. Já tô ouvindo o coraçãozinho. Consegui acertar de primeira, coloquei em cima da barriga, pro lado embaixo, esquerdo. Na hora dá pra ouvir. Não consigo falar pra vocês, né, mas faz... Bem bonitinho. Ó. O coraçãozinho dela é bem acelerado, né, coração de bebê é sempre bem acelerado. Mas é uma delícia ouvir. E é um acalento pro coração da mãe, né, que vê que a filha tá quietinha. Aí coloca as batidas. Vou colocar pro Bruno ouvir agora também. Agora eu vim me despedir de vocês. Depois de ouvir o coração da minha pimpolha, ver que tá tudo bem. Tá super serelepe na barriga, como sempre. Vim me despedir. Espero que tenham gostado de passar o feriadão comigo. Vou continuar gravando o vlog amanhã, depois que eu sei que vocês gostam de acompanhar o dia a dia, né. Me digam uma coisa. Vocês preferem que eu grave o vlog, assim, tipo, de dois, três dias? Ou vocês preferem um vlog daquele dia inteiro, mas, assim, um vlog mais detalhado e tal, de um dia só? Me conta na caixinha aqui nos comentários que eu preciso saber, tá bom? Porque eu vou gravar conforme vocês preferirem. Se inscreva aqui no canal e também me siga no Insta, que eu tô todos os dias com vocês por lá. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!